Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro bateu hoje o recorde de pacientes internados com a Covid-19 na cidade. São 622 pessoas e uma taxa de ocupação de 95%. Diante desse quadro, o prefeito Eduardo Paes disse que avalia, sim, a adoção de um lockdown. Na capital e na Baixada, há 187 pessoas na fila por um leito. Em todo o estado, são 306 pessoas à espera de uma vaga. Não, não. Lockdown é coisa de gente má, é coisa de gente que não gosta de economia. Deixa o Jair Bolsonaro... É muito impressionante que esse senhor, a outra mentira que ele conta, é que o Supremo tirou dele o poder de ação. O poder dele de ação seria não agir. Nós estamos assim com os governadores impondo medidas restritivas aqui e ali, dentro do possível. Vocês imaginem se não. A outra mentira que ele conta, que alguns imbecis falam por aí, é que lockdown não adianta nada. Não, lockdown adianta sim. Comprovadamente adianta. O problema é como fazer, inclusive nas circunstâncias brasileiras, com uma população desse tamanho. Até porque lockdown, lockdown estrito senso, pune muito severamente os pobres também. Então, precisaria ter uma assistência, um troço organizado. Portanto, lockdown geral realmente não tem como. Agora, lockdowns localizados? Sim, será necessário. Rio Grande do Sul. O colapso no Rio Grande do Sul. É de 100%. Só confere o número para mim, Valeu Bene. Na terça-feira, que eu fiz essa regra de três, eu acho, se não me engano, morreram 502 pessoas no Rio Grande do Sul. A população do Rio Grande do Sul é de pouco mais de 11 milhões de pessoas, 11 milhões e pouco. morressem em São Paulo, ou que morreu no Rio Grande do Sul, estou falando no número de terça-feira. 502 mesmo. Nós teríamos em São Paulo... Oi? 502 mesmo. 502. Nós teríamos em São Paulo 2.026 mortes, só em São Paulo. E naquele dia, acho que em São Paulo, havia morrido 676, se não me engano. Dá uma checada também isso, terça-feira. Tá bom. Só para ter o número preciso, para não ficar... Mas eu fiz a regra de três. Corresponderia morrer em São Paulo 2.026 pessoas, só em São Paulo. Para se ter uma ideia do caos que se está vivendo no Rio Grande do Sul. 679 em São Paulo. 679. E é aquele estado em que aquela senhora foi à rua para defender o lema que ficava à porta dos campos de concentração. O trabalho liberto. Atacando o governador. Eduardo Leite por fazer a coisa certa. Governadores do Sul. A região sul do país é hoje considerado o epicentro da Covid-19 no Brasil. E diante disso, os governadores Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, Carlos Moisés de Santa Catarina e Ratinho Júnior do Paraná, querem se unir para comprar insumos e vacinas. Eles se reuniram em Florianópolis e fizeram cobranças ao Ministério da Saúde, principalmente em relação a cilindros de oxigênio. A cobrança, coitados, eles fazem, mas é difícil. Vamos para o item 6. Não obstante, parece que as pessoas não estão percebendo muito. Vai lá. Não, o índice de isolamento no país ainda está muito baixo. Segundo dados do monitor Estadão Inloco, o índice estava em 34,4% na última terça-feira. O estado que tem respeitado mais o distanciamento é o Ceará, com taxa de 43%. Do outro lado da lista estão Espírito Santo, com 31,2%, Mato Grosso do Sul, com 31% e Santa Catarina, o pior índice de isolamento no país, 30,3%. Para o infectologista Júlio Croda, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, a taxa de isolamento deveria estar na casa dos 70%. Só assim a gente poderia mudar a curva, a trajetória atual de novos casos, novas mortes, novas internações pela doença. Atenção, Santa Catarina é um dos piores estados, quando você pega a contaminação e a taxa de mortes. Média móvel subiu. A média móvel de mortes pela Covid-19 no Brasil ultrapassou pela primeira vez a marca de 2 mil óbitos diários. Foram 2.031, mais especificamente, após o Brasil registrar 2.736 óbitos em 24 horas, esse número do consórcio de veículos de imprensa. E agora, Reinaldo, já saíram os números do CONAS e a média móvel está ainda maior. 2.087 mortes diárias. Desde o dia 21 de fevereiro, a média móvel aumenta no país. O total de álbitos agora é de 287.499. Em 24 horas, 100 dados do Rio Grande do Norte foram 2.724 vítimas. No CONAS, 2.724? Sem os dados do Rio Grande do Norte, estamos chegando a 3 mil e o item 8 vale o bem e o que os cientistas estão prevendo. Esse grupo da chamada Rede Análise Covid-19 afirma que o número de mortos pela doença pode chegar a 4 mil por dia até o fim de abril. Pela primeira vez desde o início da pandemia aqui no Brasil, os números de novos casos e mortes crescem em todos os estados, ao mesmo tempo crescendo em todos os estados. Segundo os especialistas, a única saída para evitar essas 4 mil mortes diárias, ou quase isso, seria a adoção de um lockdown de pelo menos 14 dias. E os secretários estaduais imaginam que a queda na taxa de mortes e internações, só ali por volta do fim de maio, chegaremos ao Dia das Mães, com um presente dado por este governo às mães. Creio que teremos 400 mil mortos.